E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez vou estar apresentando para vocês esse Kit Fan ARGB Laser da Ryze e também esse Air Cooler, esse aqui é o Winter Black, que também é ARGB. Vamos estar abrindo eles aqui, demonstrando os dois, mostrando o que vem nessas caixas aqui. Essas duas caixinhas aqui são o mesmo, tá? Uma coisa só importante a saltar, que a diferença do ARGB para o RGB, o ARGB é aquele que tem os LEDs endereçáveis, então a gente consegue controlar metade do cooler de uma cor, a outra metade de outra, a gente consegue fazer aquelas transições mais legais e aquele efeito rainbow. Tá? Vamos começar abrindo o Air Cooler, que é o que vai no processador. Pode estar optando também por outras opções, usar o Cooler Box do processador, que não é o nosso caso, porque o processador que a gente vai utilizar não acompanha o cooler, ou pode estar optando por utilizar um Water Cooler. Dessa vez, nosso cliente optou por usar esse aqui. Vamos ver o que vem na caixa. Aqui vem toda a parafirmária para fazer a instalação dele. Ele suporta diversos soquetes, ele vai estar instalando num AM4. Aqui tem a parte para instalar no Intel, a parte para instalar em AMD. Aqui vem alguns cabinhos para fazer a instalação dele e os outros parafusos também que vão ser necessários para a gente fazer essa instalação. Acompanha também uma pasta térmica, uma seringuinha. Aqui nele, ele já vem previamente montado. A gente vai ter um cooler nesse lado e a gente vai ter o outro no outro. Note que esse aqui está com a grade para fora, esse aqui está sem a grade, porque daí ele faz o push and pull, que a gente chama, que ele vai pegar e vai puxar o ar de um lado e vai empurrar do outro, tendo um melhor fluxo de ar e fazendo assim com que o ar se movimente e refrigere o nosso processador. Ele é todo preto, realmente todo preto, o dissipador dele é todo preto. A única parte que vai ser diferente vai ser na parte de baixo, que tem o cobre aqui. As conexões dele é essa conexãozinha de quatro pinos aqui e ele tem daí depois a conexão ARGB, que é aquela de três pinos, falhando um, para conectar na placa-mãe para a gente poder estar controlando. A gente vai juntar esses fios aqui e ligar depois esses aqui de energia separadamente. Esse de energia, caso eu não tenha dois slots na minha placa-mãe, eu posso utilizar o adaptador que vem junto aqui com ele. Eu junto esses dois aqui, boto este aqui, esse outro eu ligo aqui e daí eu conecto uma vez só na minha placa-mãe e daí eu já energizo os dois pullers. Enquanto esse aqui é basicamente isso, é bem simples. A instalação dele também é, de certa forma, simples e vai estar refrigerando bem o nosso processador. Vamos passar para a segunda parte, que é esse kit fan aqui. Vamos abrir e ver o que acompanha nele. Nosso cliente optou por botar seis pullers no gabinete e ele comprou dois kits iguais porque facilita, né? Se você controlar tudo com um controle, com uma controladora só, a gente consegue deixar tudo naquele padrão melhor também. E todos os leds ficam mais harmônicos, né? Ficam todos com a mesma intensidade de luz, o mesmo estilo também. Aqui vem parafusos para fazer a instalação e os três pullers vão ser iguais, né? Aqui junto dele vem o que mais? Vamos primeiro ver o cooler, na verdade. O cooler é igual àquele cooler que a gente tem no nosso air cooler, tá? É o mesmo, só a diferença é que aqui vem o dissipador e dois coolers, aqui a gente tem só os três coolers do kit. Então a gente vai ter oito coolers iguais dentro dessa máquina. A conexão dele é um pouco diferente só. Essa conexão aqui é para a gente poder estar conectando ele na controladora, tá? Aquele ali a gente vai ter que controlar pela placa-mãe, esse aqui a gente vai controlar pela controladora, tá? Cooler mesmo é essa coisa, um cooler bonito, robusto. Ele tem aqui essas borrachinhas também para fixar, para na hora que parafusar ele não ficar tripidando, coisa assim. E aqui a gente tem o restante das coisas. A gente tem um controlezinho, aquele controlezinho RGB padrão. E a nossa controladora. Essa controladora aqui, a gente vai estar botando ou na parte de trás ali do gabinete, ou na parte da frente, diferente. Mas aí a gente consegue conectar até 10 fãs nela. Olha que legal, a gente consegue conectar. E as conexões deles são nessa parte aqui. Além disso, ela tem outras saídas, que essas outras saídas a gente vai estar utilizando desses cabinhos que acompanham ela. Esse cabinho aqui vai ser o cabo de energia, que a gente vai estar ligando nela. E aqui vem a parte mais legal. A gente vai conectar esse cabo aqui, nessa conexão aqui, na lateral, que tem escrito MB, de motherboard. A gente vai estar ligando este cabo aqui. E a partir de agora, a gente consegue controlar pela placa-mãe, juntamente com os outros dois coolers do aircooler, por essa conexão ARGV. Essa é a parte mais legal dessa controladora aqui. É isso. Se gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar um like e até um próximo vídeo. Valeu! Tchau!